Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o Mundo em Minuto, aqui nas redes sociais da RedeTV. Olha só, boa notícia. A campanha de vacinação contra a Covid-19 do Brasil ultrapassou a marca de 90% da população-alvo com a primeira dose da vacina. Entre os estados que aplicaram a primeira dose do imunizante estão Santa Catarina, Roraima, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, isso se deve à política do governo em adquirir logo no início mais de 550 milhões de doses de vacinas. Dessas, mais de 378 milhões já foram distribuídas e 314 milhões foram aplicadas graças ao forte programa de imunização. Segundo o Ministério, mais de 14 milhões de brasileiros já reforçaram a proteção com a dose de reforço. Para o ano que vem, o governo garantiu mais 354 milhões de doses para dar continuidade à campanha. E segundo o levantamento feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, quase 10 mil inquéritos sobre mortes de crianças e adolescentes de até 17 anos seguem sem qualquer confusão. Das 9.542 investigações em abertos no território fluminense, desde 2000, quase 80% refere-se a crimes dolosos, ou seja, quando há intenção de matar. O estudo revela que os inquéritos relacionados à morte ou tentativa de homicídio contra crianças demoram, em média, 8 anos e 3 meses até serem concluídos. A estimativa foi feita com base em dados da Polícia Civil e do Instituto de Segurança Pública. O menor tempo de tramitação registrado no Estado é de 36 dias e o maior é de 21 anos. A pesquisa estima que 8 em cada 10 procedimentos contra a vida de crianças ainda estão em aberto no Rio. Em 2014, foi registrado o maior número de inquéritos ainda sem desfecho. Em 2014, foi registrado o maior número de inquéritos ainda sem desfecho. 212 continuam em aberto, dentre os 812 no total, sendo 80% com intenção de matar. E atenção! O aumento das ocorrências de síndrome respiratória aguda grave tem preocupado as autoridades de saúde. No Rio de Janeiro, postos estão lotados devido ao surto de gripe provocado pelo vírus influenza. De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 21 mil pessoas foram identificadas com o vírus na cidade do Rio nas últimas três semanas. Segundo o secretário Daniel Sorranz, não é comum ter uma epidemia da doença tão próximo do verão. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou um boletim sinalizando o aumento dos casos em 13 estados e, embora Minas Gerais não esteja na lista, a capital, Belo Horizonte, teve um aumento bem significativo em comparação ao ano passado. A prefeitura da cidade negou que esteja havendo um surto de síndrome gripal, mas afirmou que os casos mais recentes mostram que o diagnóstico da doença pulou para mais 123 mil casos somente este ano. E depois de dois dias de uma poderosa erupção, um vulcão na Indonésia voltou a ficar ativo nesta segunda-feira, expelindo nuvens de cinza e lava. O Monte Semiru, a montanha mais alta da ilha de Java, lançou uma coluna de poeira que cobriu as aldeias vizinhas. Segundo a Agência de Desastres da Indonésia, até o momento foi confirmada a morte de 22 pessoas, além de 27 desaparecidos. O Centro Geológico do país emitiu um alerta sobre a atividade sísmica do vulcão e recomendou que os moradores não voltem para suas casas. O órgão pediu também para que as pessoas se mantenham o mais distante possível da montanha, pois ainda não tem como descartar o risco de uma nova erupção. Além do gás solto pelo vulcão ser extremamente tóxico. Bom, ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim agora, ao longo do dia, com atualizações. Até lá! Acompanhe o Boletim agora, ao longo do dia, com atualizações.